Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing. Se você não conhece esse canal, a gente aqui é dedicado a colecionismo de camisas de futebol e de outros itens relacionados ao Clube Atlético Juventus aqui na Moca, que é onde nós estamos hoje aqui gravando esse vídeo. E nós recebemos, hoje é uma sessão de unboxing, nós vamos abrir uma caixa, que é uma caixa muito grande, inclusive, que foi enviada pela Brianese Jogos de Botão, que vocês conhecem bem. É uma grande fabricante de botões para jogar futebol de mesa. E nós aproveitamos que a empresa fez 50 anos agora recentemente, fez uma grande promoção e nós adquirimos botões. A Brianese tem voltado ao mercado, voltou ao mercado, e está fazendo botões, agora também com licenças em alguns clubes, fez botões também de países, mas também tem alguns clubes licenciados, Juventus é um deles. Os botões do Juventus são vendidos na loja aqui no Granar e Branco também, mas a loja não tem o botão no estilo que eu... Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui. A Brianese faz um botão diferente daquilo da loja. Mas para a minha surpresa, e aliás, não é uma grande surpresa, porque pelo barulho, né? A gente vê que infelizmente o acondicionamento não foi dos melhores, né? Porque os botões caíram todos aqui dentro, né? A caixa era um pouquinho, demasiadamente, muito, um pouco, bastante grande, né? Para colocar as duas caixinhas que eu comprei, né? Então, aqui estão as caixinhas, e aqui estão os botões aqui, que ficaram soltos e que nós vamos colocar no lugar, tá? Então, vamos lá. O que eu estava falando é o seguinte, os botões que tem à venda aqui na loja do clube, são diferentes... Deixa eu ver se falta alguma coisa... São diferentes dos botões que estavam à venda lá pela Brianese, porque eles são lisos, olha só. Eles não têm as faixas aqui na parte da frente do acrílico, como estavam aqui na loja. Bom, eu vou guardar aqui no lugar certo, porque as coisas estão caindo aqui, e certamente não era assim que a apresentação deveria ter sido feita, não é verdade? Vamos colocar aqui no lugar certo. Aqui estão os botões, agora sim, na apresentação correta, né? O material é basicamente o mesmo da fase de ouro aí da empresa, inclusive tem aqui o selo de 50 anos da Brianese. E é isso aí, então. Então, são dois aqui que nós adquirimos para ter aqui na coleção, um acervo interessante, coisa diferente, diferenciada. A gente gosta desse tipo de coisa, sempre que tem a marca do Juventus envolvida, a gente costuma tentar ir atrás, pelo menos para dar uma olhada no que é o material. Bom, não gostei muito de como veio o acondicionado, mas faz parte da experiência. Os botões, com certeza, são um material caprichado. A gente se vê no próximo vídeo, sigam o canal, se inscrevam se vocês não conheciam o nosso canal. Semana que vem tem mais coisas do Juventus aqui, sempre Juventus da Moca é o nosso assunto. E também sigam a gente nas redes sociais, tem bastante coisa lá. Valeu!